Foi por isso que a Bianca falou que hoje vai falar dos golpes que aplicou. Que um deles é esse. Ela roubou a garrafa de vodka da turma? É o próximo. Foi ela ou foi você? Foi ela! Quem é a golpista da vodka? A gente vai descobrir até o final desse programa. Até o fim, vocês vão ver. A gente vai pipocar perguntas ao longo do programa. A gente vai ligar. Olha, fica com a gente pra você descobrir quem foi a golpista da vodka. Finalizando as expressões. Fica aí vendo. Quem tem mais cara de que roubou uma vodka? Vai passar no teste do... Como é que é? Do bolígrafo? Do polígrafo? Do polígrafo? A gente quer fazer o polígrafo, né? Do bafômetro. Vai passar no bafômetro. Gente, mas ela foi pra ser churro, piou e vazou. Do nada a nossa vodka apareceu no grupo dela. Mentira! Eu lembro da cena, gente. A vodka tava no chão. E aí ela com o grupo dela. Que balada que era? Quanta mais? Nossa! Era onde? Era na Barraca da Cris? Era na Barraca da Cris? Era lá no centro. Eu lembro. Tá vendo? Porque me marcou muito. Foi muito triste pra mim. Eu fiquei sem bebida. Não tinha bebida. Parecia que eu tinha, mas eu não tinha. Centro de Santos? Foi lá no centro de Santos. Foi lá no centro de Santos. Não lembro direito. Mas a briga nem era eu. Era com o Júnior. Era com o Júnior. É. Que é meu produtor hoje em dia. A prima. A gente adora o Júnior. É. Acabou tudo, né? Que aí? Que aí? A gente se atura, né? Chega uma hora que você cansa. Tá bom. Mas é verdade. Não era com a Lia a briga. A Lia ficava lá só observando. Eu tava lá, né? Aqui aparecesse. Mas eu falei... Foi a Bianca que roubou. Ela era fofoqueira. Essas que estão na dela são as piores. Só dava a esqueirada ali. Porque ela só chega e a... Cochicha fofoca. Mas você morava em Santos? Eu não sabia. Eu não sabia também. Eu sabia da Lia Clark. Eu não sabia que você... Morava. Eu nasci aqui em São Paulo. Mas eu fui pra lá com oito anos, acho. Por aí. E morei até... Enfim, né? Pra lá, né? Até um dia. Até os doze. Até os doze. Até os quarenta e sete anos. E aí eu tô com vinte e quatro agora. Mudei pra São Paulo. Um aninho em São Paulo. Assim como Lia também. E agora vocês se reencontram no mesmo bairro Malhando, no mesmo lugar. Exato. Que loucura. E seguiu até lá, né? Também tem essa, né? Ah, o quê? Que não morava no mesmo bairro. Ah, isso não. Não, é que eu queria me mudar. Eu queria sair do centro. Daí eu fui pesquisando. E ela era a única que morava no... Vila Nova Conceição. Ai. Ela era a única que morava nesse... Nos jardins. Nesse novo bairro. E eu acho que a Glória... E ela morava no Itaim, né? Ela falava, vai morar no Itaim. Eu achei que tu tinha falado... Por que é importante ocupar a Alphaville, Bianca? É importante hackear espaço. Estar lá. Uma presença drag preta é importante estar lá. É... Eu encontro uma mulher cisgênera branca, pra mim é maravilhoso. Pra falar que drag preta deve ser difícil. Não tem passabilidade, não tem passabilidade. Não tem passabilidade pra ela, é tudo preto.